Música Meu nome é Jadson e seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal do seu Xbox O seu canal de notícias e dicas de Xbox aqui no Youtube E hoje o assunto além de ser meio polêmico também é um mistério para muitos Nesse vídeo eu vou ajudar você e isso, você que tem muitas dúvidas sobre contas compartilhadas no Xbox One Aquelas famosas contas digitais, mídias digitais, contas primárias e contas secundárias Música E eu sei que esse vídeo vai te ajudar, então já cola o dedo no like, se inscreve no canal se não for inscrito E também ativa o sininho com todas as notificações Para você que tem dúvida se deve ou não comprar contas compartilhadas de Xbox One Onde comprar ou até você que já comprou e não está sabendo como fazer para ativar o jogo nessa conta Para poder começar a jogar, esse vídeo é o guia definitivo para você A primeira coisa que você deve saber é que você não corre risco nenhum ao usar esse tipo de jogo em conta Ou até assinaturas em conta secundária ou primária, tanto faz Desde que você adquira em lojas ou vendedores de extrema confiança Aí você me diz, ah Jadson, para né, mas como é que eu vou saber que é loja ou vendedora de confiança? Eu sei, eu digo para você que a Gamer Max, parceria oficial aqui do canal seu Xbox, é 100% de confiança Eles trabalham com jogos e também assinaturas para você E o link está aqui embaixo na descrição galera Agora vamos imaginar que você acabou de comprar o Resident Evil 3, o remake que está saindo em abril E já está em pré-venda na Gamer Max Vamos imaginar que você acabou de comprar e agora, o que eu faço? Como que eu vou agir agora? Como que eu faço para ativar esse jogo? Você vai saber tudo agora, eu vou te ajudar, não tem problema Quando você adquire um jogo em conta primária ou secundária A loja vai te enviar exatamente isso Um e-mail e uma senha da conta que possui o jogo Ah, mas agora, como que você vai fazer para inserir esse e-mail, essa senha no seu Xbox One E ativar se for primário ou secundário? Eu vou te contar tudo agora No seu Xbox One você adiciona a conta da seguinte forma Aperte o botão Guide do Xbox One, do controle aqui É esse botão aceso bem no centro para acessar a barra lateral Depois vá para o lado até a sua imagem do perfil na extrema esquerda E lá embaixo selecione adicionar novo Para adicionar esse novo perfil com esse e-mail e senha que você recebeu Clicou aqui em adicionar novo Espere a tela carregar e depois você vai ter que usar o que? O e-mail e a senha da conta normalmente Primeiro você terá que inserir o e-mail Como está pedindo aqui E depois a senha Eu estou inserindo o e-mail aqui agora Depois de inserir o e-mail corretamente você vem aqui embaixo do tecladinho e aperta aqui Ou aperta o botão Menu Aí você vai para a tela da senha Insira a senha agora e depois a gente continua Após inserir o e-mail e senha correta você chegará nessa tela aqui E aqui você decide se vai enviar a informação ou não Compartilhar a informação ou não Enviar a informação sobre música e vídeo Eu vou deixar a senha aqui e depois é só clicar aqui embaixo Eu aceito Cliquei aqui, apertei o A E agora Este será o seu nome no Xbox Eu ainda não tenho uma Gamertag porque essa conta é nova Se você receber a conta já com a Gamertag criada Você não vai precisar fazer isso No caso aqui eu tenho que colocar uma Gamertag Então eu vou colocar a Gamertag para a gente continuar Digitei a Gamertag que eu quero aqui RE3 só Xbox Por exemplo, a gente viu 3, só Xbox Vou apertar o botão Menu ou Start para ele validar Só para validar Deixa eu apertar aqui, apertar o Start No teclado Ok, ele aceitou, essa Gamertag ninguém tem E agora eu vou em próximo Olha aí Vamos para o próximo e ver o que ele vai me pedir agora Nessa tela aqui, compartilhando dados Você vai só em Continuar Continuar Espera mais um pouquinho Tenha um pouco de paciência Dependendo da velocidade da sua internet Pode demorar um pouco mais Não tem problema nenhum Relatório de erros Continuar também Aguarda mais um pouco para ver o que falta E se falta alguma coisa Vamos lá Está rodando, rodando, rodando E vai de uma vez Termina de uma vez Que agora a gente vai conseguir ver a conta E saber como que é primária Como que é secundária Como que você faz Você está no controle da sua privacidade Próximo Ok Eu vou colocar 100 barreiras Para não pedir senha quando está na conta O legal é sempre deixar 100 barreiras Aqui, 100 barreiras Ok Está quase terminando Nessa próxima tela aqui Você pode ignorar Não tem problema em ignorar Não vincule um controle Essa conta Porque você deve ter o controle vinculado A sua conta que você usa para jogar Com a sua gamertag Entendeu? Então vem em ignorar isso Ok Está ignorado Aqui eu vou escolher uma cor para a conta Porque agora é a primeira vez que a conta está sendo usada Vou escolher uma cor aqui azul E vou em próximo E agora? Agora próximo Esse é o seu estilo Xbox Tá, beleza Aquela imagenzinha vai ser a imagem da conta Se você quiser trocar Depois você troca Mas o ideal é não mexer em mais nada Porque não precisa Vem aqui em próximo E depois vai ter que finalizar Apenas finalizar o processo E depois disso a parte é bem tranquila A próxima parte é bem tranquila Eu não quero Game Pass Intimate Não quero comprar nada É uma conta que eu comprei com o jogo Então para que? Não precisa, né? Então vamos em não obrigado E ok Eu estou dentro agora da conta Estou dentro da conta Caso você tenha comprado a conta primária Você irá fazer o seguinte Se a sua vaga é primária Faz exatamente assim Você vai aqui apertar o botão gás de novo Botão luminoso do controle Vai lá da extrema direita da barra lateral Em configurações Dentro de configurações Você vai em geral A primeira opção Vai em personalização E em personalização Você vem aqui em meu Xbox principal E verifica como está Está aqui, ele já está Ele já está Então esse Xbox aqui O meu Já é o principal da conta Beleza? Já é o principal Não tem problema Eu não preciso nunca mais entrar na conta Agora eu venho aqui Aperto o botão guide do controle Já está como principal Venho na conta A conta já tem o jogo Já vou mostrar onde está o jogo para vocês Vem aqui na conta Aqui embaixo Em sair Opa, não é mudar É sair Vem em sair E sai dessa conta Não precisa ficar com ela logada Porque a conta é principal A vaga da conta é principal O seu console já é o principal Dessa conta O seu console pode ser o principal De várias contas A minha conta que eu jogo É essa aqui Já adiciono só Xbox E eu vou jogar nela Não preciso jogar na outra Nos dois casos Principal ou secundária Você joga na sua conta Com Gamerscore na sua conta Tudo na sua conta Beleza? Então beleza Já vou desconectar essa conta aqui Desconectei Vai voltar para minha conta Tchau Max O nome lá Tchau Beleza Saí Ok Saí da conta Estou na minha conta Já adicionou só Xbox E eu vou lá agora Em meus jogos e apps Nos jogos prontos para instalar Aqui ó Em biblioteca completa Eu vou em Todos os jogos adquiridos E depois aqui Mostra tudo Eu não quero tudo Eu quero vir aqui ó Em só prontos para instalar Apertei aqui E procuro o jogo Posso procurar o jogo Ou posso entrar na loja Tá? Vamos ver se eu consigo Classificar aqui Por Por novidade Não Por letra Vamos por letra Eu vou na letra R aqui Opa Por letra Eu vou ter que ir lá embaixo Tem muito jogo pronto Para instalar aqui Temos que procurar O jogo que eu acabei De colocar na conta Que é o Resident Evil 3 O novo Em pré-venda Que eu acabei de pegar Na Gamer Max Vamos lá Ó Tem aqui Project Resistance Não é Não é Ó Resident Evil 3 Pré-encomenda Está aqui Basta eu apertar O botão A E baixar o game Mas antes disso Vamos ver como que funciona Agora A conta secundária A vaga secundária É um pouquinho diferente Que você vai saber Como é Agora No caso da conta secundária Depois que você colocar A conta no console Como eu fiz antes E entrar nessa conta No caso da conta secundária A conta tem que estar aberta Para você ter acesso Aos jogos dela Para você iniciar O download do jogo A primeira vez Entra na conta Tá Tá dentro da conta Lá em cima está aparecendo Ó É M-A-X-X A minha conta também está aberta Que é a minha conta aqui ó Vou abrir aqui no canto direito aqui A minha conta está aqui ó Eu posso sair da minha conta Mas estou com ela aberta também Tá Beleza Tranquilo E eu vou lá agora Em meus jogos e apps No caso da conta Na conta secundária Vou em meus jogos e apps E vou procurar aqui Em biblioteca completa Também Em todos os jogos adquiridos E Venho aqui Seleciono Prontos para instalar E procuro o game Vou procurar o game Que é o Razit Como é que está aqui? Será que já está aqui? Vamos ver Razit não Está de A a Z Vamos lá embaixo Lá embaixo Resident Evil 3 Pré-encomenda Jackson Pré-encomenda galera É fácil demais fazer isso Só que as vezes as pessoas não sabem E é bom a gente distribuir Bem legal né Ó Esse aqui ó Resident Evil 3 Pré-encomenda No caso da conta Secundária ou primária Aperta em cima Só que na primária Não precisa estar dentro da conta Para fazer isso Na secundária Sim Está dentro da conta Mas depois você vai voltar Para a sua Sem problema Manda instalar aqui São 21 GB Vou mandar instalar Ok O jogo está instalando Assim que o jogo já estiver instalando Não precisa nem ficar aqui Aperta o botão Guide do controle Vai na barra lateral Vai para a extrema esquerda Em cima da logo da conta Que está aberta Para você jogar o jogo depois Você tem que estar com a conta aberta Então você não sai do perfil Você deixa aberto Entendeu? Deixa aberto Você vem aqui E só muda o perfil Para o seu perfil Quando o jogo baixar O jogo vai estar no seu console Vai estar ali liberado Nos seus jogos instalados Você entra no jogo Vai estar por aqui Vai estar em meus jogos e aplicativos Na verdade Ele já vai estar aqui Instalado Está instalando Aperta no jogo e joga A diferença de conta De vaga principal e primária E secundária Primária e secundária É essa Na primária Você coloca como principal Deixa como console principal E nunca mais entra na conta Nesse caso aqui Você vai entrar a primeira vez na conta Quando você entrar na conta Aqui em cima Nessa conta aqui Você não pode estar como principal Do seu console Tem que estar como console Não tem Tem que estar desabilitado Não pode estar como principal Aí você vem aqui Não vou sair Eu vou entrar no perfil Mudar o perfil Para esse perfil Na primeira vez que você entrar Tinha esquecido desse pequeno detalhe Estou no perfil RE3 Só Xbox Agora eu vou entrar em configurações Em configurações Eu entro aqui em geral Personalização E se tiver meu Xbox principal Habilitado Você desabilita Porque você não comprou A vaga principal Comprou a secundária E tem que remover aqui Remover este Xbox Como meu principal Remove A pessoa que comprou A vaga principal Vai usar como principal Se não um atrapalha o outro Desse jeito Um usando desse jeito Que eu mostrei agora E o outro usando como principal Sem precisar entrar na conta Ninguém vai atrapalhar Ninguém E não tem problema nenhum Espero que tenha explicado muito bem Para vocês aí Não tem problema Você joga na sua conta Tá Comprando como na Gamermax Em lojas de confiança Você nunca terá problema com isso E os valores são muito mais em conta Eu espero ter sido bem claro Para você não ter nenhum problema Então se tiver alguma outra dúvida Deixa aqui embaixo Seu comentário E deixa aqui o comentário Já comprou jogos desse tipo Em contas compartilhadas Mídia digital Dessa forma que eu mostrei aqui Conhece lojas seguras Se não conhece Temos aí A Gamermax Parceria do canal Que é super seguro Eu garanto para você Então galera É isso aí Não esquece de seguir o canal Nas redes sociais No Twitter No Facebook E também no Instagram Os links das redes sociais Estão aqui embaixo Na descrição E se curtiu o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Já de som só Xbox Falou Tchau pessoal E ativa o canal